Tô nem aí, tô nem aí De mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Já me lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar As ideias, mas eu me envertei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir De mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Já me lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Eu fiz questão de apagar Aceiteias, mas eu me envertei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tchau, tchau, tchau